Música Se você chegou aqui se perguntando como fortalecer o joelho, eu penso que essa pergunta não é exatamente a melhor a ser feita não. Mas ela te coloca no caminho certo. E eu vou te mostrar que caminho é esse para deixar seu joelho protegido e saudável. Bem, em tese, o joelho não faz força, já que ele é uma articulação. As articulações têm por função ligar partes do nosso corpo, nos dar estabilidade e certo grau de movimento. Quem faz força são os músculos que estão ligados ao joelho e que fazem sua extensão e sua flexão. É, simples, né? Logo, vamos daqui para frente pensar mais no fortalecimento e estabilização de toda a cadeia que envolve e protege o joelho. Eu gosto nesse caso de falar que é importante a gente fortalecer o ciclo de amizade do joelho. O joelho tem dois amiguinhos importantes na corrida, o tornozelo e o quadril, que assim como ele, são também articulações. Aí, quando a gente fala de fortalecimento, é interessante você pensar em fortalecer a amizade dessa galera, num trabalho com toda a cadeia muscular, que envolve os parceiros tornozelo, joelho e quadril. Temos que deixar bem fortalecidos e preparados os músculos como os quadríceps, que ficam na parte da frente da coxa, glúteos e os isquiotibiais, que ficam na parte de trás. Temos que trabalhar também os músculos mais para baixo, gastroquineme, sóleo, lá na nossa panturrilha, nossa batatinha, além de músculos na frente da perna, como o fibular longo e o tibial anterior. Por que você precisa fortalecer toda essa cadeia para proteger o seu joelho? Bem, nesse caso é importante você entender a função mais natural e mais específica do joelho, que é a de fazer esse movimento de extensão e flexão de maneira estável. Logo, ele sofre mais quando foge desse movimento retilíneo de apenas se articular para frente e para trás. Ou seja, quanto mais você torcer o seu joelho durante o impacto na corrida, mais você promove uma rotação interna ou externa do fêmur sobre os meniscos. Assim, maior é o estresse localizado, aumentando o risco de dor e de lesão. Então, quem corre com o pé cruzando muito à frente do corpo ou caindo muito para fora, o famoso 10 para as 3, aumenta o risco de sobrecarga no joelho. E falando das amizades do joelho, uma das coisas que fazem o joelho sair do seu eixo mais natural é a instabilidade do quadril. Um quadril instável não contribuirá com o movimento linear e vai fazer com que seu joelho, no momento do impacto na corrida, seja projetado mais para o lado. Daí a importância de você fortalecer a relação ali entre joelhinho e quadril. Todos esses músculos que envolvem os dois precisam estar preparados para que o movimento seja o mais firme e estável possível. Da mesma forma ocorre entre o joelho e o tornozelo. Um tornozelo instável, sem firmeza durante o impacto, pode acabar gerando um movimento mais lesivo. Onde também? Lá no joelho. Percebeu como é importante entender a relação entre músculos e seu movimento? E falando em movimento, observa só mais um ponto bem interessante, que passa despercebido, mas que pode lhe causar problemas no joelho também. Alguém já te disse que a maneira como você movimenta os seus braços durante a corrida pode gerar lesão lá no joelhinho? Pois é, um braço que cruza demais à frente do corpo, ao invés de manter o movimento linear no sentido da direção da corrida, acaba interferindo no quadril. Se eu balanço demais o braço, preste atenção no quadril. Ele também balança e se desestabiliza. Faz esse teste e sinta como o braço impacta a estabilidade do quadril. E quadril instável, como a gente já viu, sobrecarrega quem? Mais uma vez, o seu joelho. Viu? Percebeu como esse exemplo, como é importante você criar uma consciência ampla sobre a corrida? Para assim evitar lesões e correr de forma mais eficiente. E aí Legenda por Sônia Ruberti